Consórcio Primo Rossi ABC, você vai realizar o seu sonho de ter um Onix de que forma, Igor? Onix, 44 mil reais, parcelas de 695. Pra eu realizar o meu sonho de ter um imóvel, Igor? Imóvel, 130 mil reais, parcelas de 1.011. E pra eu adquirir uma Titan 160? 12 mil reais a Titan 160, Davi, parcela de 264 reais. Presta atenção, lápis e papel na mão e anota o telefone pra ligar agora no telefone... 3388-1815. 3388-1815. Ou o zap zap mais tocado de Mato Grosso? 981390208. 65. 981390208. Ligue agora e aproveite!